O show vai começar E... É aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Pode ter Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso gente? Aonde? O SBC no SBC O SBC no SBC Aqui hein, picadinho com a gente O SBC no SBC SBC, SBC, SBC Já vem na bola, vem José com ela Vem pressionando, vem no giro, vem na proteção Faz o lançamento, vem na estourada Sobrou o Bernardinho No 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 Mandou direto Vira o divertido, tá marcado Tá vendo? Tá vendo? A bola ali, José Vem Samuel pressionando, não deu morte No chute cruzado Gol 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 É do Fluminense Vem Bernardinho na bola Vem na pancada Miguel Martins Gol Do Fluminense Do Fluminense Tá na rede É do capitão É do camisa 11 Miguel Martins É o nome da fé Ampliando o marcador Agora o Fluminense Agora o Fluminense O Fluminense tem 3 O Graja tem 0 Vem na cobrança ali o Antônio José Atrás pro chute Autorizado Vem José Gol 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 Tá na rede É do camisa Impressionando Vem na marcação Samuel Ganhou Miguel Martins No chute Defendeu o Dani Na volta é Bernardinho Gol É do fusão É gol de 10 É gol do Aqui é gol do Bernardinho Tá na rede Vira em direto Ele pro equipe Pro Graja Autorizado José Vem na bola Deu tapa Ele cumprindo Vem no domínio Bernardinho Impressiona Faz a finta Bernardinho No chute Gol É gol Tá na rede É do fusão De novo Bernardinho Volta Volta ali no chão Vai José Faz o lançamento Ganhou Antônio Vem na pancada De longe Caramba Na trave Na volta Bernardinho Tudo aqui no bate É batida É do José No pancada Gol Tá na rede É do fusão Vicente Na pancada De longe Escalmou Thiago No bate Batizentou Bernardinho Na sobra Vicente E o de cinta Escutei Vem Bernardinho Na bola Soltou atrás Migue Antônio Gol Tá na rede É do fusão Aí na quebrada O goleirão cai A bola vem passando Todo mundo No pique Passou no José Sobrou com o Riano Toquinho Passa Bernardinho Na proteção No tiro no chute Gol É do fusão Mais de uma vez Bernardinho Já até Passou no todo mundo No pique Passou no José Sobrou com o Riano Toquinho Passa Bernardinho Na proteção No tiro no chute Gol É do fusão É do fusão Mais de uma vez Bernardinho Já até perdi as contas E na bola Daniel Bota no chão Com o Thiago Pinto lançamento Ganhou Mateus Atrave outro Gol Gol É do fusão É do fusão Tá na rede É gol do Carme Já número 4 É gol do Mateus 10 Vem Bernardinho Na bola Bento Atrás pro chute Solta atrás Bento no chute Explode no marcador Vencendo o lateral Pra equipe No fusão Tá vendo a bola Bento no chute Teve o desvio No caminho Faz a defesa No goleirão É isso aí Antônio É isso mesmo 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 Tiro de meta Marcado Vem a cobrança Ele atrasse Miguel Santiago Faz a devolução Miguel Martins Vem fazendo corte Na pinta Vem ganhando Miguel Martins Tá o tapinha na frente Samuel Corta pelo meio Tenta o chute Chega a marcação Passando ali do José Ficando Miguel Santiago Na estourada Ganhou Tiago no contrato Aqui vem na disputa Ganhou o Benjamim A volta na frente Na correria Bernardinho Volta na marcação Na estourada A bola sai É isso mesmo Tiro de meta Ganhou o Caio Aí Miguel Santiago Na cobrança A bola vem passando Vem tentando Samuel A bola acaba passando Com todo mundo Tiro de meta Marcado ali Pra equipe Do Graxa A bola vem no domínio Buscando opção Fez o lançamento Miguel Santiago Ganha No chute Teve o desvio No José Baniel Foi lá Fez a defesa Tranquilamente E já bota no chão Tá com a bola José Aí o Caio Na bola Foi o goleirão Do Flu Tentou sair pra jogo Chegou os 4 segundos E o indireta E o equipe E o Graja E o dois toques E o Graja E o Tênis Clube Vem na cobrança ali O Benjamim Volta ali atrás Com o José Levando a cabeça Dentro da finta Ganhou o Arthur Levou na pancada Espalma Thiago Na volta Chega o José A bola sai Lateral pro Graja Ela de lateral Pra equipe Do Fluzão Matiu Solta aqui atrás Miguel Martins No chute Vem passando Espalma Thiago Não bate É bate proteção Já vem com ela Lhe o Breno Vem no giro Afaste no perigo Thiago afastando Vem no domínio Antônio Dentro do corte Miguel Martins Deu o voto Vem na sobra Inácio Vem na pancada De longe Espalma Thiago Na volta Arthur Tiro de meta A bola vem passando Miguel vem afastando O Kike Vem tentando Arthur no chute Explode No Thiago Vem na volta Tá com ela Abrindo Pisa Proteste Matheus Vem ganhando Na disputa Tentou o cruzamento É só tiro de meta Vem na bola Vem na bola Só vem atrás Com José Faz o lançamento Na frente Vicente ganha Vem com a bola Samuel Na proteção No giro Corta Tira pelo meio José Na marcação Vem na sobra Bernardinho Não bate É bate Tiago Vem fazendo a defesa A bola sai Descanseio Bernardinho Pisa Faz o break Vem no cruzamento A bola Passa Todo mundo Vem passando Vem chegando A lateral Tá na bola Ali atrás Com o José Faz o lançamento Vem pelo meio Com o Antônio Vem carregando Corta pela canhota Na pancara Explode Na marcação Do José Na esfera Ali Samuel Está na rede Educação João Lucas João Lucas É o nome da fera 8x1 No marcador Vem cá Botando a bola No chão Vem na bola Vem no chute Cruzado Vem passando Vem no domínio Vem Janinho Na proteção Na parede Vem no giro Já vem ganhando Vem no chute Vira o dia Tá marcado O goleiro O Lucaiã Vem na bola Vem no lateral Valeira a bola Vem José Faz o lançamento Na frente Com o Antônio Faz a devolução José Tenta a pinta Ganhou Rian Chega Tirou no giro Que dava Na esfera da bola Sai Só tiro de meta Para a equipe O Graja Vem no domínio Samuel Pisa Protege Vem ganhando Um giro Protege Vem na sobra Antônio Recuperou Vem na correria Antônio Dá o tapinha Na frente Vem Thiago No chute Explode Não bateu Escanqueio Marcado Que favorece A equipe do Graja E estamos aqui Com o craque Vitinho Da equipe do Graja Fala para o time Vitinho O que você achou Do jogão de hoje? Você achou legal o jogo? Hoje a vitória Não veio Mas vocês jogaram muito Pala no jogo Tem vitória Vai ter gol do Vitinho? Sim Conta os gols do Vitinho Então Sim Posso cobrar? Sim Quer mandar um beijo Para alguém Vitinho? O que? Quer mandar um beijo Para alguém? Quer não? Eu bati o Vitinho Joguei muito Chega aí o paredão Dani Fez várias defesaças hoje Mas a vitória não veio Fala putinho O que você achou No jogo ao vídeo? Fala putinho Você achou o jogo legal? Achei Hoje mais a vitória não veio Próximo jogo tem vitória Vai Vai fazer várias defesaças de novo? Vou Posso cobrar? Pode Você vai mandar um beijo para alguém? O que? Vai mandar um beijo para alguém? Não E vamos para o nosso chão do intervalo E você que está aí Não sai E veja quem faz O nosso canal Crescer cada vez mais Aproveita, se inscreve E deixa o like Isso ajuda demais E vamos para o nosso patrocinador oficial Amor Investimentos É um escritório de assessoria Focado em clientes De alta renda Empresa é credenciada Na XP Investimentos Focando em um atendimento excelente Para seus investidores Entre em contato pelo site Que está na sua tela O seu patrimônio merece a nossa expertise E agora vamos agradecer Nossos apoiadores O mais novo centro de ginástica Artísticas em Corpo Grande Localizado na estrada do Mendanha Do número 976 Próximo ao Red Shopping De frente para o clube dos aliados Aula para crianças a partir de um ano e meio Até os adultos Vem experimentar o mundo De um novo ângulo Entre em contato pelo Instagram Arroba as ginásticas Ou pelo celular 21993122279 Vemos também a Madre Pérola Que é uma corretora de seguros em geral Com melhor atendimento e melhor preço Entre em contato 21197002 9370 Ou pelo Instagram Arroba a Madre Pérola Corretora Conheço Dom Diego Colégio Mais novo e de melhor ensino Na zona oeste do Rio E com preço que cabe no seu bolso Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz Entre em contato 21978 909955 255 ou pelo Instagram Que está na sua tela E claro vamos conhecer nossos parceiros A Artitura é a mais completa empresa Pra você organizar sua viagem De uma forma rápida E prática E com melhor preço Então entre em contato 2199182732 Ou pelo Instagram Arroba a Arti Ponto Ponto Turismo, Home Studio Leandro Onde você pode fazer a sua gravação com a melhor qualidade Com preço, camarada, mais informações pelo contato 21-965-474928 Ou pelo Instagram, arroba Home Studio Leandro Underline oficial Eu sou inseguro, eu sou imprudente, consultor era Todos os tipos de seguro em um só lugar Entre em contato 219-9234-3788 Ou pelo Instagram, arroba Prudente Consultoria E temos também nossa distributora Oficial a Topps com Samba Onde você pode personalizar o seu produto com a melhor qualidade Entre em contato 21-985-2641-00 Pelo Instagram, arroba Topps do Samba Delane E temos pacotes especiais para você eternizar O lance do seu filho e um super DVD E claro, feche seu pacote com a melhor e mais completa transmissão Onde você terá seu evento no canal que mais cresce no Brasil E pra fechar, você pode nos ajudar Na nossa cobertura carnavalesca Assinando e sendo membro Folia por apenas 1,99 por mês Ou ajudando no Pix que está na sua tela Assim, nossa equipe de